Por gentileza, abra a sua Bíblia no livro do Evangelho que escreveu Lucas, capítulo 1 e vamos ler do 26 ao 38. Eu estava vendo a apresentação aqui pensando comigo, gericó, tudo no terno, firme, mas é só marchar aqui, não sei o que te cerca, o que te desafia, mas marcha, sabe? Um dia você derrama lágrimas, outro dia você entrega um jejum, outro dia você dobra o joelho, vai cercando o que te desafia, que uma hora Deus honra a lágrima, honra a oração, honra o jejum e gericó cai. Lucas capítulo 1 e a partir do 26 e no sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José da casa de Davi e o nome da virgem era Maria e entrando o anjo onde ela estava, disse salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres, e vendo ela turbou-se muito com aquelas palavras, pois considerava que saudação seria esta. Diz-lhe então o anjo, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás, e dará-los um filho, e por-lheás o nome de Jesus, este será grande e será chamado filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo, como se fará isto, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, por isso também o Santo que de ti a ti nascer, será chamado filho de Deus, e eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, é este o sexto mês para aquela que era chamada estéreo, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra, e o anjo ausentou-se dela. Amém? Podeis assentar, muito obrigado por acompanhar em pé a leitura bíblica. Meus irmãos, essa passagem conhecida e muito usada em épocas natalinas, porque narra a anunciação quando o anjo Gabriel, nas montanhas de Nazaré, visita uma moça, virgem, noiva, que estava para se casar. Gabriel aparece na Bíblia quatro vezes, duas vezes no livro de Daniel, ele dá a Daniel a interpretação de duas visões, mais uma vez que ele aparece no Novo Testamento, é quando ele visita Zacarias, para avisar para Zacarias, que ele seria pai, que Deus havia ouvido a sua oração, e que Isabel sua esposa, daria a luz a João o Batista. A quarta e última vez que Gabriel aparece na Bíblia, foi seis meses depois de visitar Isabel, agora ele vai na casa da prima de Isabel, a Maria, nas montanhas de Nazaré, quando ele chega, ele traz uma saudação incomum, não natural para aqueles dias, nem para os nossos dias, o Gabriel chega até Maria, imaginemos ela no campo, ou debaixo de uma árvore, fazendo alguma coisa, e de repente o anjo chega e fala assim, salve a graciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Ela leva um susto, porque aquela saudação não é algo familiar e nem natural, ela então começa a considerar, porquê que este varão está me saudando assim? Gabriel então continua e diga, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, E este será grande, reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reinado nunca terá fim, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai. Maria, ela ouviu, entendeu, virou com toda simplicidade, e disse para o anjo Gabriel, Como se fará isto, visto que eu não conheço o varão? Gabriel continuou e falou para ela, olha Maria, vai funcionar da seguinte forma, Descerá sobre ti o Espírito Santo, a virtude do Altíssimo te cobrirá com a tua sombra, Pelo que também o Santo que de ti a ti nascer, será chamado Filho de Deus. Parece que Maria não está acreditando, ou ela está achando impossível, gerar o Messias, e o Gabriel então vai contar uma historinha, que está acontecendo na casa dela, para fortalecer a fé dela, olha Maria, Maria, Isabel tua prima, que é velha e estéreo, não podia cheirar consequentemente, ela está grávida, e já está no sexto mês, Porque para Deus, nada é impossível, quando a Maria ouve, o testemunho de Gabriel, que Deus havia curado Isabel, Ela então se rende e diz assim, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim, segundo a tua palavra, e aí o anjo ausentou-se dela, era como se ele estivesse dizendo, missão cumprida, você entendeu, viva o que o Espírito vai gerar, Deixa eu voltar para o meu lugar de origem, eu penso irmãos, que tudo o que nós estamos precisando, como igreja do Senhor, do século XXI, é vivermos algo gerado, genuinamente, pelo Espírito Santo, Ele revertir a nossa vida, Ele nos encher, e nós vivermos algo, que o Espírito Santo, literalmente gerou, vida que segue normalmente, A Maria está noiva, preparando para casar, o noivo é José, daqui alguns dias, ela casaria com ele, O texto vai nos informar, que então o Gabriel, interrompe o dia dela, para falar para ela, que o Espírito Santo vai interromper a vida dela, Porque Deus achou graça nela, e quer gerar nela, algo do Espírito Santo, quem dera a nós, não irmãos? Não sei quais são os seus projetos, de hoje até 31 de dezembro, o que você planejou para este ano, Mas esteja disponível para Deus, se Ele quiser interromper sua rotina, interromper seu projeto de vida, E gerar algo pelo Espírito Santo, para você viver algo, que só o céu pode te dar, nós estamos na mesma disposição de Maria, Eis aqui, eis aqui, a serva do Senhor, e cumpra-se em mim, segundo a Tua Palavra, Mas quais são as marcas, daquilo que o Espírito Santo gera? Em primeiro lugar, tudo aquilo que o Espírito gera, já existia, nos planos de Deus, antes de ser gerado em nós, Quando Maria, recebe a informação, que Cristo vai ser gerado, observe bem, que Cristo não vai ser criado, Cristo vai ser gerado, Ele já existia, antes de existir em Maria, o Espírito Santo só queria colocar nela, O que já existia como Deus, irmão, tudo que o Espírito Santo quiser gerar, é novidade só para nós, Para o Pai, Ele conhece passado, presente e futuro, e é por isso que quando o Espírito Santo gera, Ele pode gerar por profecia, Ele pode anunciar antes de cumprir, porque para Ele já existe, para nós ainda não, Então Ele vem e comunica o que vai fazer, outro dia, na cidade de Pindamangaba, eu vi um pastor, assumindo a presidência do campo, Aos 67 anos de idade, ele tinha 17, quando naquele campo, em um congresso de adolescente, o pregador parou de pregar, Apontou para ele e falou assim, assim diz o Senhor, farei de ti um pastor, e te darei esse campo, Irmão, Ele continuou lá servindo, 50 anos, quando Ele fez 67 anos, Ele assumiu o campo, Porquê que o Espírito comunicou 50 anos antes? Porque aquilo que Ele gera, já é verdade para Ele, ainda vai ser verdade para quem Ele promete, Então seja o que for que Deus te prometeu, não duvide, já é verdade na mão dEle, Quando Ele gerar em nós, será verdade para nós, para nós é novidade, para Ele é o que Ele planejou desde a eternidade, Para nós é novidade, para Ele é só cumprimento do que Ele falou, foi por isso que Abraão não desistiu, Deus promete aos 75, que Ele vai ser pai de uma grande nação, e passa 10, 15, 20, 25 anos, Só vai nascer com 100, se nós morássemos do lado de Abraão, debaixo dos carvalhais de Mare, nós íamos dizer, Oh Abraão, vem aqui, seu Deus está te enganando rapaz, sua esposa já está com 90, você já está com 100, Desiste Abraão, esse negócio não vai dar certo, esse Deus que te prometeu que vai ser pai de uma grande nação, Ele te iludiu, você já está com o pé na cova, sua mulher é estéreo, e você e ela já são velhos, Sabe o que Paulo falou, em Romanos 4, que Abraão respondia, Aquele que prometeu, chama a existência, coisas que não existem, como se já existisse antes, o que o Espírito gera, Não existe para nós, já existe para Ele, vai chamar a existência para nós, como se já existisse antes, Aleluia, foi por isso que Paulo escreveu para Timóteo, não despreze o dom de Deus que há em ti, Foi lhe dado por profecia, só Ele pode entregar por profecia, quando Ele fala, Ele está dando dons por profecia, Foi lhe dado por profecia, pode demorar 10 anos, 20 anos, 30 anos, Mas se o Espírito falou, o Espírito vai gerar, já é realidade para aquele que falou, Será realidade naquele que ouviu, já é realidade para o Deus que falou, Será realidade para aquele que ouviu, não despreze o presente de Deus, Que há em ti, foi lhe dado por profecia, só Deus pode dar, antes do homem viver, Porque só Deus tem, antes que aconteça, na vida do homem, quem pode adorar, bem dizer, e magnificar o nome do Senhor? Segundo, o que o Espírito gera, é graça de Deus sobre nós, Oi irmãos, eu pensei comigo analisando o texto, Quantas virgens existiam em Nazaré, na época que Gabriel foi? Quantas moças poderiam ter sido escolhidas, mas quem Deus escolheu? Maria, tudo que o Espírito Santo quiser gerar, em você, por você, e através de você, abrace, Tem mais gente para Ele chamar, mas quis chamar você, Oh, aleluia, Ele poderia gerar, através de outro, mas escolheu você, é graça, Diz Paulo, acho assim, quando Deus te chamar para fazer algo no reino, não fique pensando se vai ou não, Deus não está te chamando para oferecer um trabalho, Ele está te pagar, Ele está te oferecendo um privilégio, Ele quer fazer algo, e está chamando você para participar, Como que funciona isso? Funciona como Deus na sarça com Moisés, É Deus, Oh Moisés, falando com Ele na sarça, vamos ali, eu vou tirar um povo do Egito, Mas eu preciso de um homem, só para estender a mão, e eu vou abrir o mar, Oh Moisés, vamos ali, eu vou fazer sair água da rocha, mas eu preciso de um homem para conversar com a rocha, As irmãs acabaram de apresentar, vamos ali, Josué, eu vou fazer as muralhas cair, mas eu preciso de alguém que tem coragem de rodear por fé, Deus não está chamando você para descascar o abacaxi, Ele está chamando você só para conversar com o abacaxi, deixa que Ele descasca, Deus não está chamando você para bater na rocha, Ele está chamando você só para falar com a rocha, Deixa que Ele abre ela, fende e faz jorrar água, Vamos ali Moisés, eu vou mandar praga no Egito, e vai brotar a úlcera, Mas eu preciso de um homem, só que enche a mão de pó, joga no ar, e deixa que eu brote a úlcera, Deus não está chamando você para carregar o piano, Ele está chamando você só para apertar uma tecla, Deixa que Ele carrega o piano e produz o som, Oh, aleluia, O Espírito Santo está querendo gerar, irmão, E tem crente pensando, não sei se vou, não sei se não, vai logo, é Ele que vai fazer, Abraça logo, Ele que vai falar, É a gente que prega, mas é Ele que fala, é a gente que canta, mas é Ele que ministra, É os pastores que dirijam o culto, mas é Ele que conduz a liturgia, Ele está chamando, deixa eu falar, enquanto você prega, Deixa eu renovar, enquanto você canta, E você está pensando se vai cantar ou não, se vai pregar ou não, Se vai emprestar o ventre, para Ele gerar algo ou não, Pega logo a minha vida Senhor, Usa-me, onde o Senhor quiser gerar uma palavra profética, Me coloca no meio, para ser o profeta, Onde o Senhor quiser gerar cura, Deixa nós estender a mão e orar, É o Senhor que cura mesmo, Onde o Senhor quiser libertar, Deixa nós entrar na casa, Marchando e dizendo, sai, Em nome de Jesus, A gente que manda e Ele que tira, irmão, Aleluia, Receba com gratidão, A oportunidade, Que a graça está te dando, Do Espírito Santo, Gera algo, Através da tua vida, Receba com alegria, A oportunidade da graça, Que o Espírito Santo está te dando, Ele quer gerar mensagem, E chamou nós para pregar, Ele quer gerar, Uma igreja curada, E chama você para ensinar, Ele quer gerar avivamento, E coloca nós para adorar, É Ele que está conduzindo, É Ele que está gerando, Aí o Gabriel chega assim, Salve, A graciada, Onde você já viu essa saudação na história? Sabe o que Ele está dizendo? Eu sei porque eu estou aqui, Eu sei quem me mandou aqui, E eu sei o que vai ser gerado em ti mulher, Eu não tenho outra saudação, Salve, A graciada, Sabe o que Ele está dizendo? Você é muito sortuda, Permite a expressão sortuda, O Pai quer gerar o filho, E chamou você para emprestar o vento, Salve, A graciada, Você acha que eu tenho algum direito, De exigir alguma coisa, De estar aqui pregando? Salve, A graciada, Você canta na igreja? Salve, Salve, A graciada, Você toca na igreja? Salve, A graciada, Você limpa a igreja? Salve, A graciada, Você recebe pessoas na porta? Salve, A graciada, Você prega, Salve, Salve, A graciada, Aos irmãos, As irmãs, Apresentaram hoje aqui, Salve, A graciada, Quantos outros poderiam estar aqui? Quantos poderiam estar no nosso lugar? Mas Deus chamou nós, Escolheu nós, Plantou nós aqui, Salve, A graciada, Quantos podem adorar? Quantos entendem, Que é uma oportunidade da graça? Salve, A graciada, Você está no templo adorando, Nesta sexta-feira, Salve, A graciada, Você é professor de escola bíblica dominical, Salve, A graciada, Você é professor de teologia? Salve, A graciada, Seu nome está escrito no livro da vida? Salve, A graciada, Teus pecados estão perdoados? Salve, A graciada, Jesus vai te buscar, Vai te levar em corpo glorificado, Para Nova Jerusalém? Salve, A graciada, Quem tem uma promessa? Salve, A graciada, Quem tem um chamado? Salve, A graciada, Quem é batizado com o Espírito Santo? Salve, A graciada, Oh, Aleluia, Receba com gratidão, O que o Espírito Santo gerou, E quer gerar na tua vida, Oh, Gabriel, Gabriel, Não temas, Porque achaste graça diante de Deus, Aleluia, O que você tem que fazer na obra? O que você conduz na igreja? Não temas, Porque achaste graça diante de Deus, Oh, Aleluia, Desceram tudo que o Espírito Santo gera, Ele capacita, A Maria ouve e fala com Gabriel, Como se fará isto? Sabe o que ela está dizendo? Eu sou incapaz, Eu sou virgem, Eu não conheço homem, Eu nunca mantive relação sexual, Como eu vou gerar? Ah, irmão, O que ele gera, Ele capacita, E a palavra, Como eu fui no dicionário olhar, É um advérbio de modo, Todas as vezes que nós não sabemos, De que maneira algo vai acontecer, A gente pergunta, Como? Como? Aí o pastor, Ele é minha, Vira para mim, Josué, Me empresta cem mil, Como? De que modo? Quando nós não sabemos, De que maneira algo vai acontecer, A gente fala, Como? De que modo? A Maria virou para o anjo, E falou, Como? De que modo? Eu sou virgem, Aí Gabriel respondeu, O que será? Sobre ti, O Espírito Santo, A virtude do Altíssimo, Te cobrirá, Com a tua sombra, Sabe o que é isso? Te cobrirá com a tua sombra, Te cobrirá plenamente, Até a tua sombra, Vai ter a virtude dele, E o santo que dê dia de nascer, Será chamado filho de Deus, Talvez você, Como eu vou pregar? Descerá sobre ti, O Espírito Santo, Como que eu vou cantar, Como que eu vou cantar, Descerá sobre ti, O Espírito Santo, Como que eu vou resolver, Descerá sobre ti, O Espírito Santo, O que é que eu vou falar lá, Descerá sobre ti, O Espírito Santo, Mas eu sou tímido pastor, Descerá sobre ti, O Espírito Santo, Mas eu não sou capaz, Descerá sobre ti, O Espírito Santo, Mas eu não tenho habilidade, Descerá sobre ti, O Espírito Santo, Mas eu não tenho entendimento, Da palavra, Descerá sobre ti, O Espírito Santo, Mas eu nunca vivi isso, Descerá sobre ti, O Espírito Santo, Aleluia, É dizer, Ele não vai ser trocado, O personagem Maria, É você mesmo, Com todas as impossibilidades, Mas deixa eu te explicar o processo, Descerá sobre ti, O Espírito Santo, Eu gosto disso, Ele não precisa trocar os personagens, Para ter avivamento, Ele não precisa trocar a liderança, Para ter avivamento, É nós mesmo, É você mesmo, Eu mesmo, Mas como? Descerá sobre ti, O Espírito Santo, Descerá sobre ti, O Espírito Santo, Descerá sobre ti, O Espírito Santo, O que Ele gera, Ele capacita para viver, Enchendo, O que Ele gera, Ele capacita para viver, Revestindo, O que Ele gera, Ele capacita para viver, Vindo sobre nós, Ele vai te encher Ele não fez como o programa do Faustão, sabe? Te deu um desafio E te manda se virar no 30 Ele não manda ninguém se virar no 30 Ele faz assim, estou te chamando para viver isso E vou te revestir para viver isso Estou te chamando para pregar E vou te encher para pregar Estou te chamando para cantar E vou te encher para cantar O que Ele chama, Ele capacita O que Ele gera, Ele capacita Como pastor descerá sobre ti A virtude do Espírito Santo Quem já está recebendo A virtude do Espírito Santo na vida Aleluia Aleluia Lembra do Pedro? Ele nega Jesus, irmão Ele fala por três vezes Não conheço esse homem Nunca vi esse homem Depois que o Espírito Santo enche ele Que ele vai para as autoridades De Jerusalém Ele fala assim Importa antes Obedecer a Deus Do que aos Homens Um dia ele nega Outro dia ele desafia as autoridades Entre o primeiro comportamento E o segundo O Espírito o revestiu Para viver Eu estou lendo Eu estou lendo esta semana O livro História Eclesiástica De Eusébio de Cesareia Ele escreveu no quarto século Estava ali próximo Dos pais da igreja 325 Ele está escrevendo o livro É um clássico De muita fidelidade E sabe O que é que ele diz Que Nero Matou Paulo E Pedro No ano de 67 E sabe O Paulo Foi decapitado Porque o cidadão romano Não podia sofrer dor com a morte Quando era condenado Então Paulo Decapitado Mas Pedro Não tem cidadania romana E como é que Roma Crucifica os perigosos Na cruz Então Pedro Vai ser morto Na cruz Ele fala assim Não Eu não tenho dignidade Para morrer Como morreu meu Salvador Me crucifica De cabeça para baixo Que eu não quero morrer Como meu mestre E ele é crucificado De cabeça para baixo E assim ele morre Como que pode isso irmão O que negou Jesus Não quer nem morrer Igual Jesus De tanta coragem Que ele tem Tudo que o Espírito Santo Te chama para viver Ele te capacita Oh aleluia Eu estava lá no sul de Minas E uma mãe me chamou O menino dela é o João João é tímido O João é tão tímido Que nós estávamos na mesa Comendo O João entra para dentro do quarto E ele às vezes Ele entra debaixo da cama E fica com o celular ligado De tão tímido Na hora da janta A mãe tem que pôr a comida E levar no quarto Que ela não consegue Sentar na mesa Se tiver visita Aí a mãe Veio chorando E falou assim Olha Deus fez promessa Josué Ele estava no meu vento E Deus fez promessa Mas olha a timidez Olha o tanto Que ele é tímido Eu tenho maior medo Das promessas Não se cumprir Na hora Deus trouxe ao meu coração Avisa para ela Que o Espírito Que prometeu Vai revestir ele Oh aleluia Qual é teu problema Irmão Deixa eu te falar A solução de Deus Descerá Sobre ti O Espírito Santo Quantos recebe essa palavra E pode adorar o Eterno? Anablai Achou E negleia Achou Descerá Sobre ti O Espírito Santo Prepare-se Para pregar Como nunca pregaste Para enfrentar O que nunca enfrentaste Para discursar O que nunca discursaste Para fazer o que nunca fez Como pastor O Espírito Santo Vai te encher Vai vir ousadia Vai vir unção Vai vir fé Vai vir coragem Vai vir força Vai vir ânimo Vai vir disposição Vai vir sabedoria Vai vir capacitação E nós vamos viver Como descerá Sobre ti O Espírito Santo E a virtude do Altíssimo Te cobrirá com a tua sombra Outra marca Daquilo que o Espírito Santo gera O que o Espírito gera Em mim Em você Deve gerar Alegria no outro A Maria foi lá Visitar Isabel Quando ela pegou Na mão da prima O João Batista Soltou no vento Cheio de alegria E do Espírito Santo Oh irmão Se o Espírito Santo Gerar algo Você leva alegria Para o outro Escuta O Espírito Santo Não gera algo Para massagear o ego Tudo o que ele gera Ele está pensando no outro Quando Deus Colocou José Como governador Deus estava pensando Na família de Jacó Com fome Quando Deus coloca Esté como rainha Deus está pensando No decreto de Amã Quando Deus chama Moisés na sarça Deus está pensando Em tirar o povo do Egito Escuta O propósito Pelo qual Deus chama É maior do que O indivíduo Que ele chamou O Espírito Santo Não gera Para massagear Meu ego Ainda que eu possa Alegrar em tudo Que ele gera O Espírito Santo Gera para gerar Alegria na igreja O Espírito Santo Gera para gerar Alegria no outro Ele gera Hino na tua alma Para quando você Cantar a igreja Ser renovada Ah, eu estava lá Com a Sara Farias Em Sertãozinho Recentemente No congresso Na Coab 8 Lá em Sertãozinho E a Sara Farias Contou o testemunho Daquele hino Deixa eu te usar Quando Deus Deu para ela E falou para ela Escreve aí Que eu estou te dando Uma canção Depois de 90 dias De cantada Que for lançado Você vai receber Ligação Dos cinco continentes Falando para você Que ouviu E foi curada Ouviu E foi renovada Aí ela começou A dizer Eu vou gravar O ensino Eu vou gravar o ensino E ela ficava encantada Com aquela letra Apesar Eu te chamei Apesar da decepção Eu te chamei E Deus falando para ela Eu estou te dando Mas é para gerar A vida no outro É para gerar A alegria no outro O Espírito Santo Gera aqui É para gerar A vida aí Ele gera mensagem Aqui para renovar aí Ele gera hino Aqui para renovar aí Ele gera fé Aqui para mudar O quadro aí Ele gera projeto Aqui para É para avivar aí E só vale a pena viver Se for para derramar Se for para derramar De alegria Ele está pensando no outro Ele falou Eu tenho uma casa rebelde Um povo obstinado Semblante de escorpião Peca contra mim Não ouve a minha palavra São pecaminosos Coração endurecido Vão ter semblante de escorpião Veneno de cobra contra você Não vai suportar Não vai suportar Eles são rebeldes São obstinados Não quer saber de mim Mas eu estou chamando você Porque eu estou com vontade De falar com os rebeldes Eu estou com vontade De profetizar para os rebeldes Eu estou com vontade De restaurar os rebeldes Sabe o que está dizendo Ezequiel Eu não estou chamando você Por causa de você Eu estou chamando você Porque eu tenho casa rebelde Para ser curada Deus pode ter te chamado Por causa das prostitutas Deus pode ter te chamado Por causa dos homossexuais Deus pode ter te chamado Por causa dos drogados Ele gera aqui Para o outro Ela vai a show É porque quando Deus Quer abraçar a gente Deus chama a gente Quando Deus quer curar a gente Deus chama a gente Quando Jesus quer se tornar a gente Ele chama a gente Recebe aí, irmão Graça, poder, unção Aleluia Se é o Espírito que está gerando Vai gerar a vida no outro Alguém vai pular Cheio do Espírito Por causa daquilo Que o Espírito Santo gerou em você Hoje é só o terceiro elo O que Deus já fez aqui O que Deus ainda vai fazer aqui Sabe o que é isso? Ele gera pensando no outro Ele gera pensando no outro Aleluia Aleluia Marcas daquilo que o Espírito gera O que o Espírito Santo gera Ele guia corações para viver contigo Não tem como viver algo que o Espírito Santo gerou E não achar apoiador Tudo o que Ele gera Ele faz alguém abraçar contigo E a Maria encontra com o noivo Bem, eu estou grávida Imagina, irmãos E ele, tudo bem? Como assim, Maria? Estou grávida do Espírito Santo Sabe o que é que José faz? Não difama Não duvida Falando com os lábios Mas dentro dele ele duvida É assim, viu? Tem gente que está do seu lado E não te fala Mas quando se apresenta Que o Espírito gerou Duvida lá de dentro E faz assim Isso é uma fria Estou saindo fora E o José planeja Eu vou embora E deixa ela com essa conversa do Espírito Mas o que o Espírito gera Ele inclina outros para viver contigo Oh, aleluia Anablaiá, Jó Deus vem de noite para o José e fala assim Não temas Em receber ela como esposa O que foi gerado É do meu Espírito Olha aqui para mim, irmão Sabe o que Deus estava dizendo? Toma que o Filho é teu Não passou Mas não foi eu que abri essa igreja Mas foi o Espírito que gerou Toma que o Filho é teu Não passou Mas eu nem insisti ainda O Espírito gerou Toma Que o Filho é teu Não passou Eu não tenho nada a ver com esse departamento Toma que o Filho é teu O Espírito gerou E você vai ter que registrar Toma que o Filho é teu Toma que o Filho é teu Toma que o Filho é teu Não foi tu Não foi tu que gerar O Espírito gerou Toma que o Filho é teu O que ele gera Ele inclina Corações para amar José vai amar Aquele menino José vai sustentar Aquele menino José vai falar É de Deus E é gerado pelo Espírito Mas eu tenho como filho Prepare para amar O que Deus gerou Prepare para morrer Pelo que Deus gerou Prepare para financiar O que o Espírito gerou Prepare para trabalhar Duro na carpintaria Só para manter O que o Espírito gerou Até que aquilo Que o Espírito gerou Seja autônomo Tu vai ter que manter Registra Que o Filho é teu Tudo que o Espírito gera É responsabilidade nossa Oh Aleluia Oh Aleluia Ele vai inclinar Corações para abraçar o projeto Ele vai inclinar Corações para abraçar o projeto Outro dia Quando eu comecei o seminário E aí passando uma dificuldade E comecei um seminário do nada Com a benção do meu pastor presidente E eu precisava de um data show Precisava da tela do data show E precisava da caneta Que liga no data show E dá aula jogando lá Eu viajei para a cidade de Mendes Pimentel Dobrei o joelho de manhã E falei assim Deus Dá-me um sinal Que o Senhor está gerando Eu preciso do data show E eu preciso da tela E eu preciso da caneta Com controle E aí de repente Dez horas da manhã Meu irmão mandou a mensagem Ué, você está aí Eu falei Eu estou aqui, mano Ele falou assim O Arley está perguntando Se você tem data show E tela Para o seminário Eu falei Não, fala com ele que eu não tenho É que ele comprou Para o menino dele jogar videogame Só que o menino não adaptou É novinho E diz ele Que ele acordou hoje E veio no coração Dá para você pôr no seminário O que o Espírito gera Ele inclina alguém Para abraçar Aí o congresso acabou Em Mendes Pimentel Eu precisava de ouvir Deus Naquele dia De tanta angústia Eu sentei no pátio da igreja E falei assim Deus Estava lotado de pastor De pregador Toma pelo menos um São 22h30 Traga aqui E me abraça Com teu cuidado E quando eu orava No pátio Pastor Gessé Da Assembleia de Deus Em Copilândia Lá em Estúdio O Espírito Santo Veio até mim E falou assim Josué Eu saí de casa hoje Para vir nesse congresso E quando eu estava saindo de casa Deus mandou pegar Essa caneta de data show Mandou trazer para você Seja o que for Que você está passando Deus se importa contigo Josué Me dá um abraço aqui Que Deus vai te curar agora Se é gerado pelo Espírito Santo Ele vai levantar os intercessores Os apoiadores Ele vai levantar até pai Que não é pai Mas que vai registrar Irmão Ele vai levantar mãe Que não é mãe Mas que vai registrar Sabe o que é isso? Vou interceder Vou cuidar Vou criar Vou manter Vou colocar a mão Porque o que o Espírito Santo gera Ele inclina corações para viver O que você gerar por conta própria Você vai ter que levantar a equipe Mas o que o Espírito Santo gerar Ele vai te dar a equipe O que você fazer com a sua mão A sua mão vai ter que sustentar Mas o que o Espírito Santo gerar A mão dele vai sustentar Viva projetos gerados Na oração Pelo Espírito Santo O que o Espírito Santo gera Ele protege Jesus nasceu A estrela guiou os magos Quando eles chegam em Jerusalém Eles perguntam Onde é nascido o rei dos judeus? A notícia chega até Herodes O Herodes chama os escribas E fala assim Pela vossa lei aí Onde ia nascer esse rei? Os escribas falam Olha, Miqueias profetizou Que é em Belém Herodes fala para os magos Vão lá Encontre o menino Adore Volte aqui Me fale onde ele está Que eu vou ir adorar também Herodes ia matar Jesus Mas quando os magos adoram Que está voltando para Herodes O que o Espírito gera Ele protege Deus vem aos magos E fala assim Volte para vossa casa Por outro caminho E não vá até Herodes Eles voltam por outro caminho Porque quem adora Jesus Encontra um novo caminho na volta Todas as vezes que você adora Jesus O caminho da volta é diferente E aí o Herodes Vendo que estava enganado Assinou um decreto Toda criança de dois anos Para baixo Deveria ser morta Pelo exército de Herodes Quando ele vai assinar o decreto Que o exército vai varrer as ruas Deus vem até José E fala assim Pega a mãe do menino Pega o menino Desça para o Egito Demora-te lá Só suba Quando eu falar Que pode subir Herodes vai buscar a criança Para ser morta Mas o que eu gero Eu protejo Eu já estou tirando a criança Do ambiente da morte Aleluia Tudo que o Espírito cheira Ele protege Ele levanta E que ele vai achar Deus gerou Chamada para a tua casa Deus gerou Unção para a tua família Deus gerou Ministério para o teu lar Deus chamou você Sua esposa e teus filhos Virou uma carga Quantas férias Vocês vão ser privados Quantos cultos Vocês precisam estar presente Quanto desafio Vai ter que suportar Quanta coisa Vai ter que engolir Diz o Instituto Barna De pesquisa Que o que mais dá infarto No mundo É a profissão pastoral Nos Estados Unidos Os pastores Folga na segunda-feira Acontece que Começa na terça Uma escala Vai subindo Sobe um degrau Na terça Outro na quarta Outro na quinta Outro na sexta Outro no sábado Quando dá no domingo A noite irmão O pastor não aguenta mais O líder não aguenta mais O pastor está daqui Um dia eu estou sentado Com o meu pastor No campo lá em São José dos Campos E a igreja foi chegando Para o culto Foi chegando Para o culto Foi chegando Para o culto Ele falou Josué tem 22 anos Que eu estou aqui Eu conheço o problema De cada um Eu sei o que se passa Em cada família Eu oro especificamente No que eu conheço Dos 22 anos Eu carrego tudo isso Comigo E eu não falo Para ninguém Josué Como é que dá graça Como é que dá conta Do negócio desse É que aquilo que o Espírito Santo Gera Ele protege Ah ele vai proteger Sabe irmão Parece que é pior Que é uma cumba De ímpio Mas aquilo que o Espírito Santo Gera Ele protege Aquilo que o Espírito Santo Gera Ele protege Ele está te protegendo Viva o que ele gerou Prega o que ele gerou Desfruta do que ele gerou Profetiza o que ele gerou Canta o que ele gerou Faz o que ele gerou Ele está protegendo você Sua casa E sua descendência Ele está protegendo a igreja Ele está protegendo Vamos viver o que ele gerou Quem pode adorar Magnificar Vamos caminhar Para o nosso encerramento Tudo que o Espírito Santo gera Ele te fortalece para viver Oh aleluia Tudo que o Espírito Santo gera Ele te fortalece para viver A Maria está Será Será O Gabriel Maria Deus está curando a sua casa Sua prima Isabel Era estéreo, né E ela é velha, né Então Ela já está de seis meses Sabe o que ele está dizendo? Deixa eu fortalecer ela Para viver o que o Espírito Santo vai gerar E está dizendo o seguinte Deus está fazendo na sua Na sua casa, Maria Vai fazer na sua vida Deus está fazendo em Israel, Maria Vai fazer em você Oh irmão Tem hora que é o Espírito que gerou E nós estamos desanimados Tem dia Que é aquilo que o Espírito que gerou E você tem convicção que é para viver Mas tem dia que desanima Sabe o que ele vai fazer? Ele vai te fortalecer Para viver O que ele mesmo gerou É aquele dia da visita inesperada É aquele dia da profecia inesperada É aquele dia que Teve um dia, irmãos, lá em São Paulo Que era um sábado Eu tinha sido agendado, irmãos Mais de um ano Para um congresso Lá no Espírito Santo Aí passou uns sete meses Me ligaram para um congresso Em Russas Pastor Alex Em Russas no Ceará Pastor Josué Vem aqui no meu congresso geral De jovens russas Eu falei Pastor, nessa data Eu estou em tal cidade Do Espírito Santo Só me dá cinco minutos Tem uns oito meses Que eu estou agendado Eu vou ligar lá Para ver se está de pé, pastor Porque Eles nunca mais me ligaram Aí eu liguei lá Na cidade interior do Espírito Santo Meu pastor, está de pé? Tal agenda para tal dia Está de pé, Josué Mas está aqui conosco E tal, tal, tal Eu já falei para o povo Que tem que comprar suas passagens Eu liguei lá em Russas E falei Pastor, não dá certo Está de pé Mantive a palavra com eles Quando dá na semana do congresso A passagem não chega no e-mail Eu liguei lá Ô, amado Sábado eu vou E até agora eu não recebi a passagem Ô, pastor Ninguém te avisou Avisou o quê, irmão? Está cancelado, pastor Trocou o presidente aqui Não vai ter mais o congresso Ô, irmão Tem um ano e três meses, irmão Eu rejeitei outros convites Eu te liguei, irmão Guiado pelo Espírito Pastor, ficar de te ligar Irmão, para não brigar Deus te abençoe Pensa num sábado Eu desanimado De manhã em casa Porque na segunda-feira Ia vencer o meu aluguel E eu não tinha dinheiro para pagar Desanimado Ah, não compensa Vou largar disso Tem hora que eu pensava assim Por que eu fiz teologia? Podia ter feito engenharia Pensei isso muitas vezes Daí a pôr que irmão Ronaldo liga O senhor está em casa? Foi, eu estou Eu vou ir tomar um café Que o senhor só faz o café Que eu estou levando pão, bolo Chegou lá em casa Sábado, onze horas da manhã Nós tomamos café Orou por mim Me deu um envelope E falou Senhor Josué Deus mandou trazer essa oferta E mandou falar assim para você Quem cuida de você Não é a igreja que te agenda É o Deus que te chamou Quando eu abro o envelope Adivinha quanto? Dois mil reais Eu falei Ah minha alma Come Final de semana Não precisa de pregar E Deus já mandou Quando a quatro horas da tarde Congresso das irmãs Uma hora da minha casa Onde eu morava Guaratinguetá Pastor Afonso Satiei Recebam ligação do sul Que o pregador perdeu o voo E não chegaria Ele falou Deus me dá um pregador Coloca na minha mente Coloca na minha mente Coloca na minha mente Deus colocou eu Ele ligou Vai dizer que você está à toa O pregador meu Lá do Rio Grande do Sul Furou Não vai vir Perdeu o voo É congresso geral das irmãs Eu preciso hoje e amanhã Eu falei Pastor Deus agendou esse negócio Daqui a pouco eu chego aí Preguei sábado e domingo Ele me deu mais dois mil Eu mando uma cancela de novo Deixa eu viver Com a idade por Deus O que o Espírito Santo gera Ele te fortalece para viver Oh Maria Deus curou Isabel Anablaia A chuva vai gerar em você Anablaia Até baia Alagraia Só vão ficar de pé Irmãos Vamos orar Eu quero chamar você Aqui pra frente Aleluia Você que quer viver algo Gerado pelo Espírito Santo O que ele gera? Ele gera batismo Com o Espírito Santo O que ele gera? Ele gera regeneração O que ele gera? Ele gera glorificação A Cristo O que ele gera? Ele gera consolo O que ele gera? Ele gera santificação O que ele gera? Ele gera poder O que ele gera? Ele gera avivamento O que ele gera? Ele gera variedade Línguas O que ele gera? Ele gera profecia O que ele gera? Ele gera unção O que ele gera? Ele gera dom de curar O que ele gera? Ele gera discernimento O que ele gera? Ele gera renovo O que ele gera? Ele gera alegria O que ele gera? Ele gera Cristo O que ele gera? Ele gera poder Ele gera graça Ele gera avivamento Ele gera batismo Ele gera cura Ele gera milagre Amado Vem aqui, cristão, passa aqui Chega mais pra cá Vamos ocupar esse espaço Aleluia 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 E Ele me glorificará O que Ele gera? Glorificação a Cristo E Ele vos guiará A toda a verdade O que Ele gera? Ele nos guia na verdade Aleluia Ficai em Jerusalém Até que do alto Sejais revestidos de Poder O que Ele gera? Revestimento de poder Com a evidência de falar em línguas Ele gera batismo Ele gera estrutura Ele gera cura Ele gera promessa Ele gera promessa Ele gera renovo Sobrenatural O que for que tu precisa Para Deus ser exaltado O Espírito Santo vai exaltar Deus gerando na tua vida Essa noite Aleluia Nós vamos orar Irmãos O propósito é esse Deus encher vidas Deus batizar com o Espírito Santo Deus curar Deus renovar Deus gerar E é isso que nós pregamos E é isso que nós temos que fazer Deixa eu contar algo para vocês Aqui eu aprendi com um pastor idoso Ele está com seus 80 anos Ele sofreu derrame E ele está na cadeira de roda Ele é um pastor piedoso Homem de oração Jubilado Ele assistiu no DVD Todas as minhas mensagens no YouTube Assistiu no YouTube Não, eu não tenho canal As igrejas colocam Não tem problema E ele assistiu Tudo o que ele achou no YouTube E eu pregando Eu vou visitar o pastor Está aqui que falou para mim? Josué, você prega bem Mas eu tenho uma crítica para fazer Eu levei um choque Você tem um defeito como pregador Eu falei Esse homem piedoso Dessa idade Eu vou ouvir agora Para me aprender Ele falou assim Você tem um defeito O que você prega Você não ora para Deus fazer Eu assisti as mensagens Você acaba de pregar Senta E dá o microfone para o pastor Ele falou assim Você não sabe Que a palavra que você prega Tem poder? Tudo o que você pregar Ora para Deus fazer Josué Porque Deus já está fazendo Pela palavra Ele falou Se você pregar sobre cura Ora para Deus curar Porque Deus vai curar Se você pregar sobre batismo Ora para Jesus batizar Porque Ele vai batizar O poder já foi na palavra E Deus vai confirmar a palavra Eu falei Pastor Eu vou corrigir esse defeito Não é para ele achou A partir de agora Onde eu pregar O que eu pregar Eu vou orar para Jesus fazer depois É como se fosse Ezequiel No vale de ossos secos O ossos secos Ouve a palavra Porque o que eu estou profetizando É palavra E vocês vão ter que ouvir O que eu estou profetizando Que é palavra E o osso tem que ouvir palavra Então se pregar sobre cura Vai orando que Jesus vai curar A mensagem dessa noite é Vivendo o que o Espírito Santo gera E se é isso que Ele falou É isso que Ele vai gerar E o que Ele gera? Ah Ele gera renovo Então recebe aí Renovo do Espírito Santo Ele gera batismo Vamos orar Vem me visitar hoje Vai enchendo, vai enchendo Deus Renova a Tua igreja Renova o Teu povo Em nome de Jesus Cristo Filho de Deus Recebe porção dobrada Do Espírito Santo Recebe saúde Seja curada de toda doença De toda enfermidade Vai batizando Jesus Vai batizando Recebe porção dobrada Do Espírito Santo Recebe porção dobrada Do Espírito Santo Recebe agora Oh Deus eu te peço Coloca a Tua mão Reveste Reveste Eu quero viver Seja cheia Seja cheia Seja cheia Do Espírito Santo Em nome de Jesus Vem a virtude Do Espírito Santo Que o Espírito Santo Que o Espírito Santo Vem a virtude Do Espírito Santo Fazendo todo medo Desaparecer Trazendo o Senhor Em nome de Jesus Recebe porção dobrada Meu Deus Enche Eu quero viver Vai batizando Vai enchendo Vai enchendo Vem viver O que o Espírito Santo gera Amar a virtude Fazendo todo medo Desaparecer Diz o Senhor dos Exércitos Foi eu que te chamei Eu que te escolhi E tu és o obreiro da minha casa Anablaia, Soura e Candelé Não temas o passado Porque o passado já é passado Eu estou te dando história nova Na minha casa Na minha seara Eu estou renovando as tuas forças Eu estou te curando lá de dentro Eu estou dando vitória contra a carne Contra o mundo Contra o pecado Viverás na minha obra Serás obreiro da minha casa Profetizarás a minha palavra Anabaiasô O selo que eu te dei Com a minha casa E com o meu povo Tu vai manifestar Elemão dele calaia Eu estou quebrando as correntes do inimigo Eu estou te curando lá de dentro Como sinal que tu vai viver o que eu prometi E eu estou reescrevendo a tua história Receba a porção dobrada do meu espírito Que eu mando sobre a tua vida essa noite Anabaiasô E temeclende raia Vem Deus Vem Deus Recebe porção dobrada Santo Espírito Desce como fogo Santo Espírito Desce como fogo Onde nós estamos em pó Nas mãos Derrama porção dobrada Recebe Que o Espírito Santo Na tua vida Seja cheio Seja cheio Recebe Que o Espírito Santo Na tua vida Recebe Que o Espírito Santo Me acendeia Me acendeia Me acendeia Seja cheio Que o Espírito Santo É uma manhã Recebe porção dobrada Recebe porção dobrada Recebe porção dobrada Enche Deus Enche Deus Enche Deus Só tu pode gerar 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 Enche 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 do teu espírito Batiza com o teu Espírito Enche Deus Vai renovando Fazendo o meu medo de aparecer Fazendo sobre mim o novo a conhecer Eu quero viver Algo novo Em Deus Com a tua mão de poder Toca Toca Reveste Com o fogo do Pentecoste Então saindo de Jesus Cristo Em mão de Jesus Cristo Nação dobrada Do Espírito Santo Toca Deus Toca Deus Toca 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 Pai Toca Reveste 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 Gera Gera Espírito Santo Gera Espírito Santo Gera Espírito Santo Gera Espírito Santo Recebe um renovo Recebe um renovo Alamanduíte que nem meia É tudo que diria Alamanduíte Recebe um renovo Eu estou te dando graça Filha Para viver a tempestade Que te assola dentro da tua casa Eu estou te revestindo Meu Espírito Santo Para suportar de cabeça erguida A tempestade que te esmaga no teu lar Todos os corações são meus E eu vi tua fidelidade Eu vi teu gemido Eu escutei tuas lágrimas Diz o Senhor dos Exércitos Eu vou responder tua oração E eu vou mudar a tua casa Continue me adorando Eu sou o Senhor que restaura Os corações endurecidos da família Aleluia Aleluia Santo Espírito Desce como fogo Santo Espírito Desce como fogo Incendeia Incendeia Levanta as tuas mãos pro céu Bem alta assim as tuas mãos Fecha os teus olhos Amai alayashu Ó querido Espírito Santo Onde o Senhor estiver gerando algo E tiver duas mãos levantadas Toca agora De maneira sobrenatural E onde tu estiver tocando Coloca variedade de línguas Coloca cânticos espirituais Onde o Senhor estiver gerando algo Renova agora Com brasas vivas do teu altar Ó Deus Recebe Algo Sobrenatural Na tua vida Agora Agora Em nome de Jesus Gerado pelo Espírito Santo Gerado pelo Espírito Santo Recebe dons espirituais Recebe variedade de línguas Recebe Em nome de Jesus Em nome de Jesus Pode louvar ao Senhor Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendeia Incendeia Santo Espírito desce como fogo Incendeia Santo Espírito Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendeia Incendeia Santo Espírito desce como fogo 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 Incendeia Incendeia Eu quero viver algo novo Faz meu coração Faz meu coração arder de novo Fazendo todo o medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de 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 novo Está fazendo gerar na tua vida Na tua casa, na tua família Nesta noite, bendito seja o nome Do Senhor, adora ele Por um momento, adora ele Por um minuto, isso Levanta um brado de júbilo, de adoração Ao Altíssimo nessa noite Oh glória seja dada ao nome Do Senhor, o Espírito está Movendo, o Espírito está Fazendo, o Espírito está gerando Vai, 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 adora Adora, adora Enquanto você adora Ele faz gerar Enquanto você adora Ele faz nascer Adora ele Estamos vivendo a promessa Estamos vivendo o mover do Espírito Santo A tua vida não será mais a mesma Porque ele está fazendo Gerar dentro de você O milagre A promessa A benção Bendito seja o nome De Jesus Cristo Glória seja dada ao nome Do Senhor Glória seja dada ao nome Do Senhor Esta é uma igreja Que os pastores são todos Renovados com o Espírito Santo Esta é uma igreja É uma igreja que tem fogo no altar Esta é uma igreja É uma igreja que tem a palavra de Deus Revelada aos nossos corações Nós somos a igreja do Pentecostes Nós somos a igreja do avivamento Nós somos a igreja da promessa E nada vai parar Nada vai fazer calar Porque o Espírito de Deus Está aqui Glória seja dada ao nome Legenda por Sônia Ruberti